Olá a todos, sejam bem-vindos. A proposta desse vídeo é ensinar como ligar o F16 de forma direta, mostrando só os botões, sem explicações, e de forma que dá para ligar o F16 em menos de 5 minutos. Se você quer entender por que eu aperto esses botões na ordem que eu aperto, que cada um faz, eu tenho um outro vídeo com uma explicação mais completa, um pouco mais longo, está aí na descrição do vídeo, também deve estar aparecendo aí em cima da tela para você clicar o link. Então, vamos manter a proposta hoje no nosso vídeo, que é ensinar a ligar ele de forma rápida. Assim que você aparece no mundo do jogo, eu gosto já de mudar o equipamento do avião, né, armamento, combustível, o que vai levar. Para isso, você aperta o Call Sheets do lado do Enter, clica em Ground Crew, Rearm Refill, e vai mudando o bomba, munição, combustível, o que você quer. Assim que você também pode selecionar loadouts prontos. Depois que você escolheu, aperta OK, e vai ser carregado. Para evitar barulhos de outros aviões no aeroporto, eu gosto já de começar fechando o Canopy. Para isso, você aperta nesse botão aqui, segura com o botão esquerdo do mouse, até ele parar o barulho de fechar o Canopy. Terminou o barulho, pode soltar o botão esquerdo do mouse. Com o botão esquerdo do mouse, clica aqui nessa alavanca para travar o Canopy no lugar. Você já pode também armar o assento ejetor clicando nessa alavanca com o botão direito do mouse. Liga a bateria, clicando nesse botão com o botão direito do mouse, colocando a posição Batch. Seleciona Jet Fuel no Start 1, clicando com o botão direito do mouse. Fica de olho nesse dial aqui, desculpa, nesse dial aqui no RPM, até ele chegar por volta de 20. Chegou em 20. Pode colocar a manete na posição mínima de potência, apertando Shift da direita do teclado Home. De novo, pode ficar de olho. Aqui nesse mesmo dial de RPM, ele vai chegar até por volta de 60%. Se estabilizar por volta de 60, 65. Depois que isso aconteceu, repare também que o botão de Jet volta à posição Off. Voltamos nesse botão de bateria e clicamos com o botão direito do mouse para colocar na posição Main Power. Temos energia do turbina fluindo pelo sistema. Agora vamos ligar o Avionics. Nesse painel da direita, aqui atrás, clica em quase todos os botões, menos o Map, que não funciona nesse modelo do F16. Botão direito no mouse em cada um deles. Botão direito nessa chave para ligar em On. Botão direito nessa outra chave INS para colocar em Store Heading. Uma vez só. Vai começar o alinhamento do avião. Voltando aqui para a esquerda. Ligamos o IFF, clicando nessa chave com o botão direito do mouse até ficar na posição Norm. Sistema de luzes pode colocar em All ou na configuração que você quiser. Ligar o rádio. Botão direito uma vez nessa chave na posição Main. Sistema RWR e Counter Measurements. Botão esquerdo do mouse em Power e também em Search. Botão direito em cima da chave aqui. RWR-ON. Modo. Eu gosto de colocar em Main de Manual. Botão direito duas vezes. Para ligar o Flare, botão direito nessa chave. Para ligar o Chef, botão direito nessa chave. Aqui nesse painel, parte de taxeamento, bolsa e decolagem. Vou colocar as luzes na posição de taxeamento, botão esquerdo. Eu estou um pouco pesado, carregando bastante bombas e mísseis. Então eu vou colocar na configuração CAT 3. Se eu estivesse mais leve, colocaria na CAT 2. Painel de Master Arms. Para ligar o HUD, essa chave segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta para cima. E depois ajusta para ficar alinhado. Nesse painel, XMT Off. Com o botão esquerdo do mouse, clica uma vez nesse botão. Para ligar. O link 16. Painel de Aviso. Vemos que temos um aviso sobre o Electric System. Mas está tudo funcionando, então vamos desligar esse aviso. Clicando nesse botão branco, uma vez com o botão esquerdo do mouse. Sumiu o aviso. Vamos ligar o Radar Altímetro. Clicando uma vez com o botão direito do mouse, coloca em Stand By. Então precisa clicar mais uma vez. FCR. Clica uma vez com o botão esquerdo do mouse. Como nós temos TGP do lado direito da barriga do avião. Vamos fornecer energia para ele clicando com o botão direito aqui. Essa aqui é a configuração do HUD. Não vou explicar hoje. Console de luzes. Eu gosto de colocar as luzes brilhando nas letras. Para isso, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para cima. E basicamente é isso. Acabou. Vamos ver. O sistema de alinhamento do avião já está piscando Ready. Então, o botão esquerdo direito do mouse, nessa chave até colocar na posição Neve. O avião está pronto para decolar. Aperta S para ativar o sistema de girar a roda de taxiamento da frente do avião. E sempre dando um pouco de potência. E controlando a potência. Você começa a taxiar o avião para decolagem. Vai virando a roda de taxiamento apertando os botões Z e X no seu teclado. E o botão W no teclado. Para controlar o freio do avião. E assim você vai taxiando devagarinho até a pista para poder decolar. Se você está interessado em como faz para entender o que cada botão faz. E por que eu aperto nessa sequência. E até mesmo como fazer o alinhamento completo. porque eu fiz um alinhamento bem rápido. É só clicar no primeiro link que eu deixo na descrição do vídeo. Vocês podem assistir mais para ter mais informações. Sobre o modo correto de ligar o F16 do zero. Pista livre. Espero que tenham gostado. E... Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Tchau, tchau.